Para cálculo, eu tenho algumas opções aí que você precisa conhecer também, tá? Por exemplo, o F2. O F2 é um aplicativo gratuito, disponível, você pode baixar, foi desenvolvido na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muita gente utiliza na graduação. Não sei se você já utilizou o F2 alguma vez na sua graduação. É sensacional para pórticos planos e é uma excelente ferramenta. O F2, você deve conhecer, o F2 a gente usa sim. O F2 está aqui dentro, o Caio Aguiar utilizou, muito bom. O F2 a gente vai utilizar em várias fases, não só na graduação, não só na pós, mas também dentro do escritório. Para verificações dos pórticos, as estabilidades globais, verificação de tensões, os diagramas. Então, F2, anota na lista. F2, ensinar na faculdade e você vai continuar utilizando durante toda a sua carreira de calculista. Sem dúvida nenhuma. Tem um outro aí dessa lista. Vou já puxar mais um. O F2 não projeta. O F2 não desenha. O F2 não detalha. O F2 recebe os inputs que você dá dos elementos de pilar, viga, laje, com as características do concreto, com as dimensões. E ele te dá os diagramas. Com esses diagramas, você faz o detalhamento, o cálculo, o detalhamento da sua estrutura, na unha, no braço, ou utilizando uma das ferramentas que eu vou falar aqui. Tá? F2, eu ensinava na faculdade, pelo menos o básico. Isso. Tem que conhecer e conheçam o mais aprofundado que puderem. Próximo nessa lista é um que chama P-Calc. P-Calc. O P-Calc, eu fiz uma live no ano passado com o Sander. O Sander foi o desenvolvedor do P-Calc. O P-Calc é um aplicativo também gratuito, livre. Você pode baixar lá na hora da TQS, disponível. Tem um vídeo lá de quase duas horas no meu canal do YouTube. Quem está assistindo pelo YouTube tem disponível. Com o Sander, ele explica como que foi desenvolvido e ele faz um exemplo prático do P-Calc. O que é o P-Calc? O P-Calc é que a gente vai fazer verificações de pilares. Então, para dimensionamento e verificações de pilares. O pessoal de pré-fabricado utiliza bastante e eu ensino no Master, a gente utiliza no escritório para verificar alguns pilares. Porque pilar, né? Vigas, a gente consegue um Excel, que eu vou falar já já, consegue na mão. Então, pilar, eu preciso de um ábaco, por exemplo, uma lista gigante lá para fazer as verificações. E um software como o P-Calc, que é gratuito, que é um aplicativo, não precisa nem instalar, que é fácil e prático. E ele auxilia muito nas verificações. Então, um bom software para você ter aí na sua área de trabalho e aprender a utilizar. Vai muito bem, é muito saudável. É o P-Calc. Quais software mais eu vou adicionar nessa lista? Tem um que a gente não utiliza com tanta frequência, mas que ajuda muito nas análises também. Eu vou dar dica de dois nessa linha. Que é o SAP 2000. O pessoal falou bastante aí. O SAP 2000 é um software de elementos finitos para cálculo de tensões. É o que vai dar uma análise de tensões muito mais refinada de todos eles. Porque eu consigo modelar de uma maneira mais aproximada, mais refinada, né? Todo o nosso pódio. Então, o SAP 2000, para verificações de tensões, é muito bom. Para metálicas, ele é melhor. O robô também, o pessoal está comentando, eu nunca utilizei. Então, eu estou falando aqui o que eu acho melhor na minha visão e o que eu já utilizei. O robô, eu nunca vi um escritório grande que utiliza. Eu vejo falar, às vezes, o pessoal que está começando ou na universidade. Talvez para metálicas. Eu estou falando da minha realidade de concreto armado, alveno aerostural, parede concreto aqui, esse mundinho meu aqui, tá? Então, para metálicas, o SAP também é muito bom. Para concreto, talvez, não tanto assim. Mas ele é bom para dar uma verificação de tensões. Tem um outro, junto com o SAP, que eu quero que vocês conheçam, que chama LISA. LISA, L-I-S-A. O LISA é um software de elementos finitos também, que você pode baixar gratuitamente até 900 LOS, se eu não me engano. Tem tutoriais lá no site deles. Digita LISA, FEM. L-I-S-A. FEM de elementos finitos em inglês, né? F-E-M. E você vai conseguir baixar o LISA. O LISA dá para fazer, inclusive, modelagens 3D de escadas, por exemplo, de vigas. É sensacional. O LISA, vocês precisam conhecer, para elementos finitos, ele não dimensiona, ele não detalha. Você modela o seu elemento. Por exemplo, você quer verificar uma escada em balanço, quer verificar uma escada em curva, quer verificar uma abertura em uma viga em uma parede, como fica as tensões naquele ponto, para verificar tensões, para verificar deformações, né? Algum pouco mais refinado. O SAP ou o LISA são uma das boas opções. Dentro disso, claro, tem vários outros. Tem, por exemplo, o Diana, que eu já utilizei no meu mestrado. Tem o Athena, que é muito bom. Tem o ANSYS. Tem dois aqui, numa lista, que eu também não sei se vocês conhecem, mas que é muito bom que vocês conheçam. Um chama Mathcad. Math de matemática, né? M-A-T-H-C-A-D. E o parzinho dele, não é bem concorrente, porque o Mathcad é um software pago, mas ele tem uma versão Prime, que ele é gratuito total por 30 dias, e depois ele continua gratuito também, mas sem todas as funções da versão paga. Mas para a gente, para a maioria das vezes, eu tenho aqui, utilizo nas aulas, é muito bom. E eu utilizo a versão gratuita para o pessoal acompanhar junto. E o parzinho dele chama Smeth Studio, tá? S-Meth Studio. O S-Meth Studio, o S-Meth de matemática mesmo, né? De M-A-T-H Studio, é muito semelhante ao Mathcad. Ah, Ranjão, mas o que é esse negócio no final das contas? Tanto o Mathcad quanto o Smeth são planilhas eletrônicas. Ah, mas eu gosto do Excel. O Excel está na lista, vou falar dele já já. Engenheiro parece que ama, ou nasce sabendo Excel. E Excel é bom mesmo, não tem dúvida. Mas tanto o Smeth Studio quanto o Mathcad, ou Matcad, tem gente que fala assim, são planilhas, eu vou até fazer algumas aulas dele, inclusive aqui no canal do YouTube para vocês, coloco também no IGTV, que é uma planilha que já fica todo o seu dimensionamento em formato de memória de cálculo. Então, você consegue definir as variáveis e consegue fazer, inclusive, programação if, else, resolver integrais, resolver matriz, resolver equações de primeiro, segundo, terceiro grau, enfim. Ele é muito bacana, tá? Para fazer, para utilizar. Cara, o Mathcad é ótimo, eu uso muito. E um parzinho dele, que a gente chama de Open Source, né? Ele é totalmente gratuito, inclusive tem uns plugins que você pode baixar, é o Smeth Studio, se você é Smeth Studio, se você não conhece, baixe e utilize. Vale muito a pena. Fica essa dica aí para você. Tá, o que mais? O Excel, sem dúvida nenhuma, o Excel é o nosso... Se você não sabe utilizar bem o Excel, aprenda. É importante. Vai ser, e continua sendo importante, vai continuar sendo importante. Não, talvez você não precisa ser o mais avançado de todos no Excel, mas conhecer as formulações, conhecer como utilizar, é o nosso arroz com feijão, tá? E saber utilizar com fórmulas, dá muita praticidade no escritório de cálculo, inclusive. Eu só tomo muito cuidado com essa questão de planilhas prontas. O pessoal sempre vai rajear, mas se eu não dar uma planilha para cálculo de alvenaria estrutural, cara, uma planilha para cálculo de alvenaria estrutural tem tantas variáveis que se você não desenvolver a sua própria, dificilmente você vai conseguir utilizá-la. Então, a melhor planilha é aquela que você desenvolve. Então, a gente ensina você a desenvolver e vai junto a desenvolver as planilhas para as suas verificações. No SMF Studio, inclusive, dá para fazer programinhas lá dentro. No Excel também. Então, dominar bem o Excel, sem dúvida, é uma coisa que você deve saber. E vão te perguntar no estágio, vai te fazer falta dentro do escritório. Então, aprenda Excel. E se eu puder sugerir o Excel avançado mesmo. Tchau, tchau.